E a série Velozes e Furiosos chegou à sua décima parte enquanto mantinha certo sucesso, depois de se transformar em filme de ação policial abandonando a ideia de filme de corrida, e abraçando cada vez mais o absurdo, com cenas de ação cada vez mais exageradas e surreais. O problema é que aqui a fórmula já dá sinais de cansaço, pois tudo parece repetição de todos os outros filmes anteriores. O filme custou estratosféricos 340 milhões de dólares, pois os produtores acreditavam que seria um sucesso como o sétimo e o oitavo filme que somados arrecadaram mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares em bilheterias. Esse último filme da saga estancou na mesma faixa do nono filme, por volta de 700 milhões, indicando que nem mesmo o aumento no orçamento e com atores do momento no elenco, apostando na quantidade de efeitos especiais, foram capazes de atrair o público. Coisas absurdas acontecem o tempo todo no filme, como o resgate do vilão interpretado por Jason Mamoa, que passa o filme todo se divertindo com um roteiro estapafúrdio, o que faz com que a vilã de Charlize Theron vá bater na porta do Toretto, personagem de Van Diesel, pedindo ajuda para pará-lo. Ela informa a ele que o vilão filho de traficante virou sua equipe contra ela e os está usando para atingir Toretto, como vingança pela morte de seu pai e pela perda da fortuna de sua família, 10 anos antes. Continuando sua tour mundial para tentar atrair bilheteria de todos os povos possíveis, o vilão corre para o Rio de Janeiro, com direito à favela recriada em computação gráfica. Depois segue para Portugal, com mais perseguições de carros indestrutíveis com o super-herói Toretto, que sai de todas as situações absurdas sem um único arranhão. Como tem um fiapo de roteiro, o filme é dividido para que todo mundo tenha sua cena de ação, já que a família de Toretto e aliados se reproduzem mais rápido do que pokémons. Por isso um monte de gente aparece em participação especial, como a atriz Ellen Mirren, John Cena como irmão do Toretto e a atriz Bria Larson, se esforçando para se livrar do papel de Capitã Marvel, além de Jason Statton como ex-adversário que ajuda o grupo, dentre outros 350 personagens sem nomes que ninguém nem se lembra que existem, mas que ajudam Toretto a sair das enrascadas, das traições e das reviravoltas igualmente absurdas. Na correria e tendo que compactar uma enxurrada de gente do roteiro, personagens somem ou morrem sem que se dê muita importância. O filme também adota uma estética que lembra os filmes de Michael Bay, com um ritmo enlouquecido, carros explodindo e voando, perseguições ainda mais descontroladas e explosivas pelas ruas de cidades, como a sequência na Itália, com um caminhão carregando uma bomba que fica descontrolada rolando pelas ruas feito uma bola de boliche, com todo mundo correndo atrás dela. Nada superará a comicidade de Vertoretto e o filho descendo uma represa de carro, enquanto tudo é vaporizado numa gigantesca explosão. O filme então deixa em aberto uma continuação sinalizando um retorno de Dwayne Johnson, o famoso The Rock, já que o vilão irá atrás dele. A julgar pela franquia, que já levou aos cofres da Universal Studios mais de 7 bilhões de dólares, o careca Toretto e sua família com 356 mil parentes ainda vão passar por poucas e boas até que tudo se esgote de uma vez. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no Cinemaquiles. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro